Daqui a pouco vai pra casa vai dormir, né? Dorme cedo aí, né? Dorme 4, 5 horas da tarde já tá dormindo. Eu? Não, ele. E você, Manel? 6 horas? 6 horas. 6 horas já deita. Hein? 6 horas fecha a porta. Olha. O capim, até que o gado comeu, mas ainda continua aí, né? Hein? O capim não acaba não. Não acaba não. O capim você pode ver que ele não sofreu muito não, ó. Tem muito tempo? Oxi. Qual é o seu nome? Manuel. Você tá com quantos anos, Manuel? Tô 64. É, rapaz, eu vou fazer 68. Ih, Célio, tá descansando aí, Célio? Batei no bloco hoje, não? Batei. Já bateu? Só aqui. É, rapaz, é verdade. Só eu parei, com um pouquinho, com um pouco eu vou pra casa. Tomar um banho, domingo. Hã? Hein? Aí dorme? Não dorme, não? Aí é igual o Cuei. Só dá uma deitadinha, levanta e vem de novo pra cá. Quando o amigo é certo, eu só acho que é chato e eu tá aberto. É. Quando o Edson certo, é todos os dois abertos. Mas, rapaz, que tranquilidade. O gado tá ali sentado. Ali é uma vaca, né? É. Olha lá, outra vaca junto a égua. Olha lá. Olha lá, outra vaca junto a égua. E aquela égua lá. Qual o nome dela? É dele. Princesa? Morena. Ah, é Morena, rapaz. Morena! Ó. Morena tá lá. E o senhor sempre gostou de roça? Eu? Sempre morou de roça? Ali, mas... Ficou na roça. Eu não gosto de mexer muito com vaca. Com vaca, né? Já Célio gosta. É vaqueiro. Célio é vaqueiro, gosta de... De mexer com gado. Nós temos um canal. Seu nome que eu esqueci é? Manuel. Viu, Manuel? Nós temos um canal no YouTube que é o canal TV Paulo Galego. É tudo de roça. Mostrando também feiras livres, empreendimentos que chegam em Eunápolis, na região. E eu sempre tô por aqui. Conheço Tabela, Porto Seguro, Porto Seguro, Porto Seguro, Porto Seguro, Vale Verde. E a minha pretensão é morar aqui também, ali adiante, entendeu? Baianão. Baianão também você conhece? Conheço tudo. Pois é. Baianão é um bairro de Porto Seguro, não é isso? É, Raial da Ajuda. Raial da Ajuda, local bom, cresceu muito, muitas casas, pousadas, mansões, né? É uma igreja muito... É, é verdade, coisa... Tem muito tempo. E aí, Sérgio, descansando um pouquinho, comi um biscoitinho agora? Que biscoito foi? O biscoitinho bateu na fraqueira. Qual foi o biscoito? O meu café não chegou. Já fez o café? Vou fazer ainda. Vai fazer? Eu fiz café, eu fiz agorinha. Eu dormi um pouco, acordei, fiz o café. E vim aqui, que eu vou levando ali dois joelhos de cem. Porque tá fazendo a fossa lá da casa aí, do sítio. E eu vou levar... Amanhã tem que ver um cano para bater a laje da fossa, né? O Sérgio já mandou ver uma tábua ali. Eu não sei lá, você não tem um cano lá em casa, não tá lá o cano? Tá lá o cano? O cano de cem, você não tem lá o cano, sim. Sim, mas tá lá em sua casa? Ah, outro. Tá lá guardado, como é que é? Tá guardado já mais de um ano. Ah, então você... Então amanhã você... A gente pega? É mesmo, rapaz. Você não deixou ele na mão do amigo? Foi mesmo, rapaz. É mesmo, Sérgio. Olha, agora você me lembrando aí, eu esquecido. Se fosse outro, eu ia falar... Não, não... Verdade, verdade. Sim, sim. É. Mas isso não leva ninguém à frente. Não, você tá certo. É, verdade. Verdade, verdade. Se é seu, você não deu pra me guardar. Claro. Tem uma caixa sua de mil litros e o cano. É, tem a caixa também de mil litros. Eu... Pois é, mano. Sim. Mas é verdade, Sérgio, é verdade. Tá lá o cano. Se querido, tá lá, encostado na parede. Mas você baixa de bloco também, Manoel? Não, né? Eu não. Não, né? Tava fazendo aquele serviço ali pra ele. Você faz cerca, não faz? Ah. Cerca, capina. Cerca, capina. Olha lá, ó. É, rapaz. Eu tô fazendo ideia pra ele aqui. Aquela capina ali. Sim. Ficou bonito por causa da casa. O que ele tendo de fazer era uma peçaria. Ali no centro ali, ó. Tirar aqueles bagulho tudinho ali da frente ali, ó. Sei. Ali foi e matou a casa. É. A cerca de arame. Bateu um muro ali, um muro, um portão. Emanuel, o céu não para, né? Oi? O céu não para, né? Não. E não pode armar mais esse negócio aí, ó, na frente. O que? Esses pau aí, que tá na frente da casa. Não, ali era uma cerca. Ah, sim. Ali era pra que aqueles pau ali? Pra andame, não? Não. Naquelas varas lá? É, tem a cerca lá na frente, que já era... Não, a de cá, a da frente, a do fundo. Agora, sério, mudando de uma coisa pra outra, o capim, até que o gado comeu, mas ainda continua aí, né? Hein? O capim acaba não. Não acaba não. O capim, você pode ver que ele não sofreu muito, não, ó. Não tá muito baixo, não. Agora, bom se bater uma água aí, né? Chover, né? Se der uma chuva aí, que é bom. Que é bom, é. Ah, melhor ali. Aí, quanto mais ele baixar aí, é bom, cara. Quanto mais bater, né? Mas... Bate que ficar bom aí, né? É. Porque aí vem com força, né? Quando chove, né? E aí, ali, mano, e aí? Vem com gosto de gás, vai esfumando, né? Não, não, não. Vem com gosto de gás. É, rapaz. Quisem com o cafezinho, você sempre prepara. Onde, tá melhor? Eu já preparei um cafezinho hoje. Aqui, ó. Isso. Aí, ó. Pronto. Aí, tá no jeito. Café fica bom. Ô, pai, a lata. Pronto. Eu tomei café agora, hein, mesmo. Fiz porque o café, viu, sério. Sério, quem tá nos assistindo aí, o café, sinceridade, tem que ser da hora. É ou não é? Às vezes a gente deixa, toma o café com meia hora, duas horas, três. Mas o café é bom na hora. A qualidade do café, você sente o sabor. E café tem que ter uma condição da dosagem certa do açúcar, né? Como também a quantidade certa do café, pra você sentir o sabor do café, sentir o gosto do café. Quer dizer, você toma café em determinadas localidades, tem que ter mais açúcar, né? E isso... Ô, sério, desses dias todos pra cá, acho que o dia que tá mais quente é hoje, né? Né? Esquentou. É, a temperatura tá... Mas tá bom e assim. Hã? Mas tá bom e assim. Ó, homem, ó. Fazendo um cafezinho. Tá bom e assim a temperatura. Temperatura tá boa. Dizem que o café... Tava capinando ali, eu digo, se bater um só aí... Aí, ó. Mas tava batendo só a chuva, chuva, chuva. Eu digo, vou parar. Vai chegar lá. Não tem broto de capim direito nenhum. Isso aí. É, rapaz. Hum. Tá bonito. Aqui tá registrando, pô, olha. E esse lá tem uma imagem boacinha, um colorido, muito bonito, ó. Hoje tá com cara de domingo mesmo, tá? É. É um negócio assim, muito calmo, muito sereno. Muito sossegado. É. Sim. Tira semana com essa, velho. Cheguei, velho. Eu? Sim. Ah, não, mano. Dorme cedo? Dorme cedo, velho. Dorme cedo, tá deitado. Escureceu, já vai... É, hein? Tô cheio, não. Porque eu vou esperar por quê? Acorda que hora? Quatro, cinco? Quatro, cinco. Dorme cedo, velho. Dorme cedo, tá deitado. Escureceu, já vai... É, hein? Hoje que eu não... Porque eu vou esperar por quê, hein? Acorda que hora? Quatro, cinco? Quatro, cinco horas, quatro, tô acordado. Isso é bom, eu também acordo cedo. Esse dia não tenho feito caminhada em decorrência do frio. Tá um frio aí de manhã que... Né? A gente tem vontade de fazer o café, beber e... É, porque é na vida. Mas é bom acordar cedo. É bom demais. É bom demais. Né? Fazer uma caminhada, tomar um banho frio. Ah, eu não gosto não, grita a gente demais. Não, só toma um banho frio. Gelado. Quanto mais frio, melhor. E é logo cedo. Né? E aí, Manel, preparou o café? Não, sim. Tá esquentando mais um pouquinho? É. E aí é só beber. É só beber. Olha isso. Aí, Sérgio já comeu o biscoito? Pronto. Com café mesmo. As vasilhas estão aqui. Já pegou o café depois. É. Pois é. Tarde de domingo. Ontem eu fui a Itajibirim. Conheço demais. Fomos lá fazer vídeo da Feira Livre. Da Feira, né? Conheço demais Itajibirim. Localzinho bom de morar, viu? Local bom. Itajibirim, muito pacato, tranquilo. E organizado, né? Pelo censo de 2022 agora, acho que tem... Acho que em todo município, claro. É todo município. 6.347 habitantes. Habitantes. É, na sede é menos um pouco. Mas quando dá o censo é pra todo município, né? O censo demográfico. O censo feito agora pelo IBGE. Mas é isso. 6.347. 6.347. É, com certeza. Itajibirim, pertinho daqui lá, né? Ah, dentro de casa. Tem gente que não conhece Guaratinga. Nós temos que ir a Guaratinga também. Eu e o Pastor Lopes. Estamos andando nessa região aí, fazendo vídeo de feiras. Foi em Itabela? Já fui em Itabela, Veracruz, Porto. Eu tive uma certa época, mas a gente vai retornar. Baianão, né? É, no Baianão. Baianão é uma feira espetacular. E outra. Rapaz, é grande, viu? Ah, é? É. Fomos a Itajibirim ontem. Aqui, Neonato, não se fala. Agora tem que recorrer aí a região, né? Ia Guaratinga. Voltar a Porto. Guaratinga. Itapebi. Mureé. Tudo eu conheço. É, agora tem que ver se tem feira livre. Diz que no Arraial tem uma feira, mas é muito rápido, assim, é pequena. Uma feira no Arraial da Ajuda. É da Capa Logo. É. O Porto tem, ali tem no Campinho. Tem, no Campinho, né? No Campinho. O do Campinho começa logo também, termina cedo. É, eu estive lá uma certa época pra fazer. Termina cedo. Você tem que chegar cedo também. Ah, por seguro, tem conteúdo demais pra fazer vídeo. Muito bonito, né? O local. Ali é aquela região, Cabralha, Arraial, né? Se partir pra esse lado, não pra feira livre, tô dizendo. Mas em termos de belezas naturais, é extraordinário, né? Ô, Fitch! Ô, Fitch! Passa a voo! Não, é Fitch! Fitch! É Fitch, não. Fitch, Roberto. Pois é. Eu vou falar com ele, não. Deixa eu falar com ele aqui. Deixa eu chegar aqui e falar com o Fitch. Quem? Não! É sobre o... Encontrar aqui com o homem que abre fossa, que é pedreiro, que é fazedor de blocos. É o multiuso. Ô, Fitch! Oi! Eu vou levando aí dois joelhos de sangue. Eu já tinha lá em casa, nem sabia. E amanhã cedo eu tô aqui, eu vou lá agora. Eu vou guardar lá. Viu? E amanhã cedo, a gente tá aí. A gente vê o que vai fazer pra bater aquela laje, né? Eu tava dizendo aí agora. Eu já fiz a vinaria lá um bocado lá. Não, você não é fácil, não. Você não é brincadeira. Só falta um pouquinho agora. Pronto, eu vou lá, dou uma olhada. Você quer comer um amidozinho pra você? É bom, amidozinho. Não, amidozinho é bom. Só um pouquinho. Não, não. Não, tá no saco. Tá no saco. Ó, gente, aí, ó. O homem trouxe amidozinho. O homem tá fraco. O homem tá fraco. Ô, Fitch! Eu vou já pra lá. Tá. Mas amanhã a gente se encontra aí. É, amanhã eu vou terminar lá o restinho lá. Pronto. E o que ele tá fazendo, meu cara? Eu empreitei pra ele levar o bloco. Não, você não é fácil, não. Você é jeitoso. Amanhã a gente se vê. Mas eu vou lá agora. Pois é. O senhor agora vai tomar um cafezinho. Rapaz, com toddy, né? Peraí. É açúcar, né? É aí. É aí. Mas é isso, gente. Pra você aí, que não é inscrito no canal, se inscreva aí. Deixa seu like aí, seu comentário. Estamos aqui na roça. Eu, Célio, Manoel. Mais um descanso que eu trabalho agora. Dá, Célio? É. Descansando mais um pouco. Célio daqui a pouco vai pra casa, vai dormir, né? Dorme cedo aí, né? Dorme cedo aí, né? Dorme cedo aí, quatro, cinco horas da tarde, já tá dormindo. Eu? Não, ele. E você, Manel? Seis horas? Seis horas. Seis horas, já deita. Hein? Seis horas, fecha a porta. Olha. Quando dá quatro horas, levanta. Quatro horas, levanta. Tá bom, tá joia. Valeu, Célio. Obrigado aí. Valeu, Manel. Tranquilo. Pra você também. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma